Aplausos 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 Dentro de você Do seu cabelo ao vento Aplausos 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 E quando vou te ver E por quantas horas Te quero Um mundo Que me tá perfeito contigo Nas outras Nas outras horas Com você Que o sol Queimar A nossa face Lindo de você Quando estou longe de casa Com as manhas todas Lindo de lá pra cá De lá pra cá E nada de te achar Vivo sem dormir Quero subir Morro de frio Te quero Um mundo Que me tá perfeito contigo Nas outras As outras As outras As outras Com você Que o sol Queimar A nossa A nossa Que vi E nada de te achar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL